Na quadra da Pedro Celestino, entre a Cândido Mariano e a Maracajú, tem Farol Grill. Eu estou aqui com a Nid, aliás, é um restaurante extremamente familiar, não é, Nid? Com certeza. Você, o Luiz, seu filho, a Rosângela, que estão tendo muito sucesso pelo movimento diário que eu tenho visto aqui. Graças a Deus, viu, Sônia? E, além de tudo, eu quero convidar você para trazer o seu pai agora, no domingo que vem, né, Dia dos Pais, para vir aqui. Porque os pratos são 19 quentes e um que ele é diversificado uma vez por semana. Com certeza. Nós temos, cada dia da semana, nós temos um prato diferente, né? E para o Dia dos Pais, vai ser o quê? E dos Pais, a gente prefere deixar assim, sem falar, né? Porque é uma surpresa, né, Sônia? Nossa, olha, como vocês estão vendo, eu estou aqui no dia da semana, está lotado. Imagine isso, no domingo, como vai estar. Pratos frios, quantos são? É a faixa de 20, 20 e poucos pratos frios, né? Variedade? Os variados. Não vai ter quem não acha o que mais gosta aqui. Olha, nós temos cliente aqui desde que a gente começou, né, Sônia? Porque tem variedades e a pessoa pode escolher. É o dia que ele vem, tem alguma coisa diferente. É a surpresa da casa. E por quilo, não é isso? Temos por quilo e o self-service. Também. Agora, a minha dica para você, até pode trazer o pai fazendo uma surpresa, né? Porque aqui é um ambiente maravilhoso. Reserve sua mesa, né? Liga para onde? Liga no 3025-3346. 3025-3346. Aqui, nessa quadra, tem tanta coisa boa, né? Bastante coisas boas. Nós temos o estacionamento que fica em frente, né? Bom, eu não sabia do estacionamento. O estacionamento verde, tá? A gente tem um convênio com eles, então você não tem problema de estacionamento, né? Mas esse serviço, porque como eu moro na esquina, eu venho a pé, né? Então, o estacionamento em frente, que é o sinal verde. O sinal verde. Os nossos clientes vêm e ficam muito à vontade, né? Porque eles levam o carro e deixam estacionado lá. E tem mais uma coisa que eu lembrei, porque eu já vim aqui levar a quentinha. Você pode vir aqui também fazer a sua quentinha? Você pode vir fazer seu marmitex, né? A seu gosto. Ou, se tiver preferência, a gente faz também. Perfeito, hein? Entrega também? Não, Sônia, nós não temos esses serviços aí. Não deu conta ainda? Ainda, Sônia. Mas você pode vir buscar, liga, encomenda. Mas o gostoso mesmo, principalmente no Dia dos Pais, é que ninguém vá para a cozinha. Vem aqui, almoça, sobremesas. Sobremesas nós temos variedades também, né? Torta, pudins, doces caseiros. Então, a gente tem um pouco de variedades. Eu estarei aqui no domingo com a minha família e eu espero você aqui no Farol Grill. O telefone está aí na telinha. Querida, obrigada. Agora nós vamos almoçar, tá? Um beijo.